Incrível como isso é difícil. Pessoal, eu olho até com muita satisfação o CREA Paraná, dedicando um espaço grande ao profissional, à pessoa com deficiência, tanto o profissional quanto a educação da pessoa com deficiência. Então, o Borges dos Reis, o Ricardo Mesquita e outras pessoas, foram extremamente importantes no CREA. O que eu gostaria que acontecesse em outros conselhos, principalmente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A senhora não acha? Acho. Acho isso muito importante. Assim como a inserção da disciplina, acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nos cursos de Engenharia e Arquitetura que não existem. Esses dias eu ouvi dizer que parece que Santa Catarina, uma universidade de Santa Catarina, já fez, já inseriu esta disciplina no curso. Porque os próprios arquitetos e engenheiros se formam sabendo muito pouco sobre questões de acessibilidade. Depois eles têm que se especializar nisso. Mas, assim como nos outros cursos, pedagogia teria que ter atendimento educacional, alunos com deficiência, mas não um semestre. Teria que ter durante todo o curso, para que eles realmente estejam preparados a trabalhar com todos, e não só com os alunos sem deficiência. O direito, o próprio curso de direito, não tem direito das pessoas com deficiência. Então, você vê os advogados, eles não conhecem nada sobre direitos da pessoa com deficiência. A gente que é da área, tem que ensinar para eles. Existe uma lei brasileira de inclusão, como eu falei agora há pouco, para um advogado, ele não sabia. Então, você vê, ainda está muito ignorado este tema, esta questão. Eu estou feliz porque eu tenho visto que a questão das deficiências tem sido bastante abordada pela mídia. A gente não via isso há anos atrás. Hoje a gente vê, já que divulga muito, pessoas com deficiência que obtiveram prêmios, vitórias, variadas... A Paralimpíada foi fantástica. Paralimpíadas, né? E ela motivou uma atenção, que os nossos medalhistas da Paralimpíada tiveram mais sucesso do que os da Olimpíada. Com certeza, e muito mais medalhas, né? Do que os da Paralimpíada, do que das Olimpíadas. Tivemos o nosso aluno aqui, Maurício Angolano, que veio com a medalha do ouro, né? Do futebol de cegos. Foi uma alegria. Maurício Tchopdumbo, é um angolano cego, que é aluno aqui da Uninter, formou-se em direito e está fazendo pós-graduação. Maurício, depois que nós conseguimos o visto de permanência do Brasil por tempo indeterminado, a própria seleção brasileira de futebol de cegos batalhou para conseguir a naturalização dele. Então, hoje o Maurício tem naturalização brasileira também. E com isso, pôde ingressar na seleção brasileira de futebol de cegos. Foi para as Paralimpíadas e trouxe a medalha de ouro. Foi uma alegria. A gente foi buscar Maurício com carro de bombeiros, desfilamos pela cidade com ele e tudo. Aluno nosso. Então, são essas alegrias que fazem a gente se apaixonar por esse trabalho e não abrir mão de fazê-lo. Professora, para encerrar, eu vou lhe fazer uma pergunta.